Olha aí, ó. Aí o MC Guimê se pronunciando. Eu tô aqui com a gente, já chamando pra roda com ela. Olha aí, ó. Gabriela Mansur, ex-promotora de justiça, advogada e especializada em violência contra a mulher. E foram muitos assuntos, né, Gabriela, nessa semana, sobre essa situação da violência contra a mulher, de abuso. O que falar? A gente tá falando do BBB, a gente vai falar também já já de jogadores de futebol consagrados que estão sendo processados e até presos por assédio, por abuso. O que falar de toda essa situação, do que você viu no BBB? Você acha que às vezes tem exagero ou não? Estão acontecendo as coisas certas. Primeiro, eu quero agradecer o convite, cumprimentar todos que estão aqui, todas as pessoas que estão nos assistindo. Mais uma vez, é um prazer colaborar com a Jovem Pan, com os programas de vocês, pra trazer à tona a realidade da violência contra a mulher e informar a sociedade também sobre esses casos, sobre qual é a lei aplicável, o que deve ou não fazer. Acho que não teve exagero, não. Tiago, eu acho que a emissora agiu corretamente, poderia ter agido mais rapidamente, sim. Até ouvi vocês falando que era como se tivesse um crime acontecendo em flagrante, deve ter uma intervenção imediata, mas dentro do contexto, até dessa, infelizmente, naturalização da violência contra a mulher, até entender que aquilo era violência, sim, e que haveria a necessidade de uma atuação rápida da emissora. Nós tivemos aí, menos de 24 horas, a expulsão dos participantes, a instauração do inquérito policial pra investigar, de fato, o que aconteceu. Foi salutar, e acho que esse é o caminho, é demonstrar que nós temos lei, que o corpo da mulher não é um convite, o comportamento, a bebida, a cor do batom, e que nós temos que respeitar, sim, a violência contra a mulher. O corpo de ninguém também, né, doutora? Eu acho que a gente tem que falar, obviamente, que a mulher, mas eu acho que o corpo de ninguém não é não em todos os sentidos, né? Sim, mas o que acontece é que, muitas vezes, as mulheres que são vítimas desse tipo de conduta, ah, tava com decote, então pode colocar a mão no corpo dela, tava mais extrovestida, então pode encostar nele, tava de batom, tava, enfim, embriagada, como se isso fosse uma carta branca pra invadir a liberdade e a intimidade da mulher e de todas as pessoas. Mas, doutora, essa situação que a Camila até levantou, que às vezes eu concordo também, não vou jogar ela na fogueira sozinha, não, da mulher se posicionar mais, porque às vezes realmente eu concordo com ela que parece uma brincadeira. Com o cara de sapato, por exemplo, quando eles estavam abraçados ali, ela falava, não, não, e abraçava ele e brincava. Também não vale, às vezes, partir da mulher, quando ela perceber que tá havendo um assédio, porque isso que eu digo, eu não sei se da parte dela, ela considerou isso um assédio, na hora, porque ela continuou amiga dele, ela chorou quando soube que ele saiu, ela se sentiu culpada quando ele saiu, então uma pergunta, também não cabe assim, ó, tô sentindo que é assédio? Chega, para, não, já falei sério com você que eu não quero. Mas o depoimento dela absorvendo ele não tira o fato. Sim, mas é isso que eu tô perguntando, porque às vezes pra ele, ele tá numa brincadeira e num flerte, ali, porque existe isso, claro que existe o flerte. Se eu falar pra você que eu nunca segurei, não com força, mas a cabeça pra tentar um beijo, e quando a mulher fala, não, não, é não, aí sim, também não, às vezes não precisa ter da mulher um, ó, você tá me desrespeitando, para. Sabe o que eu acho, Tiago? Até pro pessoal, pras pessoas saberem como se comportar também. Mas as pessoas sabem quando é flerte e quando é um assédio. A forçação de barra, qualquer coisa forçada, pode ser considerado crime de importunação sexual, sim. Inclusive essa lei veio pra isso, porque antes nós só tínhamos o crime de estupro ou uma contravenção penal de perturbação do sossego. Então seria muito longe um crime do outro numa situação como essa. Não vai condenar por estupro, mas também não vai deixar um crime mais brando que é uma contravenção penal. Nesse caso, eu entendo que quando há uma forçação de barra, é crime de assédio, é crime de importunação sexual. O fato da vítima não falar não naquele momento, infelizmente nós também fomos culturalmente criadas para aceitar esse tipo de comportamento. E até a mulher perceber que aquilo lá é um assédio, que é uma forçação de barra, é mais difícil. E também ela não tem medo ou não sabe se posicionar, mas as mulheres estão se posicionando mais rapidamente e mais eficazmente numa situação como essa. Às vezes ela também está embriagada, não conhece ou não consegue entender aquele contexto. Existe uma hierarquia por parte de quem comete esse tipo de conduta, de moda, dificultar ainda mais situações como essa. Mas só uma coisa que eu queria te falar aqui, foi o que ele falou assim, os crimes sexuais no Brasil independem da vontade da vítima para que eles sejam processados. Isso também depois de 2018 com a lei de importunação sexual, que até eu participei da construção e da sanção dessa lei. Independe da manifestação de vontade da vítima, porque ela está nesse contexto de dificuldade, de não conseguir naquele momento entender que aquilo é um assédio. Mas essa é a pergunta que eu te fazia. A vítima às vezes... Não é uma questão particular, mas é uma questão pública. A vítima às vezes ela não entende. Que ela está participando ali de um assédio. Exatamente. Mas aí o réu também, ele não pode ser defendido nessa hipótese, ele também não estava percebendo que era um assédio. Não, porque ninguém pode alegar o desconhecimento da lei quando comete um crime. Senão todo mundo iria falar, não sabia que era um crime. As pessoas sabem o que é a forçação de barra. As pessoas sabem, sim, a diferença entre paquera, a diferença entre assédio. Eles estavam forçando a barra, ela havia tirado a mão deles, ela havia, de alguma forma, pedido para parar, ela estava constrangida. O que é o assédio? É a mulher se sentir constrangida. E não precisa se manifestar. Eu estou incomodada. A simples movimentação dela... E jogou ela na cama. Exatamente. A simples movimentação dela já caracteriza, no meu entendimento, como ex-promotora de justiça há 20 anos à frente do combate à violência contra a mulher, o meu entendimento é que havia um constrangimento, uma forçação de barra que colocou a mulher numa situação extremamente constrangedora e de vítima, sim. Agora, se ela não denunciou formalmente, se ela não sentiu que foi vítima de assédio, não importa para a legislação brasileira. Não é mais uma questão pessoal, particular. O índice de violência contra a mulher é tão grave que é uma questão de ordem pública. E quando nós falamos de questão de ordem pública no Brasil, quem tem que atuar, independentemente da manifestação do cidadão, da cidadã, é o poder público, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário é provocado, obviamente, não pode agir de ofício, mas o Ministério Público pode e deve. E a Polícia Civil...